Tecnologia com Morrison Lacerda e Maíra Gama Oferecimento Olhar Digital Suporte Configurar o celular? Melhorar o Wi-Fi? Acesse suporte.olhardigital.com.br A gente resolve! Finalmente chegou ela, a sexta-feira mais aguardada do ano para quem quer fazer compras, a Black Friday. Mas é claro, o consumidor precisa estar de olho bem aberto com a segurança dos dados, não é isso, Orrisson? Maíra, plena Black Friday, não dá para deixar de falar do assunto que está aí no centro dessa semana de tecnologia, que é segurança, como sempre. Primeiro, nós tivemos essa notícia de ontem do jornal Estado de São Paulo, que mostrou o vazamento de dados de cerca de 16 milhões de brasileiros que tiveram suas informações expostas na internet. A gente está assistindo a um recorde de golpes online, especialmente golpes do tipo phishing. A recomendação é sempre a mesma, né? Se você receber algum link, não clique, veja lá o nome da loja que está oferecendo essa promoção, acesse o site dessa loja para ver se essa promoção é real ou não, né? Mas não clique. O clique é o que abre muitas vezes a porta para que você tenha muitos problemas, muitas dores de cabeça no futuro. E por último, sempre que possível, tenha lá um software de segurança digital, o famoso antivírus. Especialmente se você tiver um computador Windows e um smartphone rodando Android, Maíra. E se você tem uma dúvida, escreva para a gente, tecnologia.bandnewsfm.com.br